é isso que é loba loba Olá pessoas eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de falar de mistério aqui atendendo a muitos pedidos vou comentar sobre um sinal de rádio que a terra teria recebido e que ele poderia ser proveniente de próxima B o planeta o exoplaneta na verdade que estaria orbitando aí a estrela mais próxima do Sol o próximo a centauri então vou comentar sobre esse mistério que tem tirado o sono de muitos cientistas porque alguns acreditam que poderia ser um sinal aí de uma civilização alienígena que poderia estar vivendo lá em próxima B então vamos lá se você gosta dos vídeos que eu posto aqui já sabe clique no botão que está aqui abaixo se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo mas antes de começar o vídeo em si eu tenho que trazer aqui a resposta da última pergunta que eu fiz aqui no canal que era qual nome você daria para o planeta 9 o hipotético planeta 9 e eu a resposta que achei mais criativa foi do Irã Costa que ele disse que chamaria ele de planeta estagiário estagiário quase que não sai porque ele está atrasado obviamente é o último planeta a ser descoberto ele vive sumido e quando dá as caras mexe em algo que não devia é porque até as pistas que ele tá dando esse planeta está dando e seria um agrupamento ali de objetos transnetunianos então tá mexendo em coisas ali que ele não devia muito boa sua resposta Irã Costa e se você quiser participar e ter seu nome aqui na tela do próximo vídeo tá aí a pergunta de hoje qual seria a sua reação se fosse provado que existe alienígenas lá em próxima B e aí como você reagiria escreva embaixo nos comentários o comentário mais criativo irá aparecer aqui então vamos lá para a notícia de hoje envolvendo aí o próximo a bem então senti estão já desde 2019 senti estão investigando o suposto sinal de rádio que estaria vindo ali da direção de próxima B e é como a gente sabe na em próxima central tem um planetinha ali chamado próxima B que tem uma massa parecida com a terra é um planeta rochoso e estaria também em um local ali habitável está no local ali no sistema planetário onde ele se encontra onde a água líquida pode existir como a gente sabe água líquida é um dos requisitos básicos ali para que a vida possa surgir a vida que a gente conhece pode surgir então existe toda uma preocupação todo uma um estudo envolvendo esse sinal que tem tirado aí o sono de muita gente será que seria estaria lá em próxima B uma civilização com tecnologia mandando sinais para o espaço é uma coisa que tem aqui os cientistas têm questionado aí por conta de um sinal que foi detectado em 2019 pelo radiotelescópio gigante instalado na Austrália então grupos diferentes de cientistas tentaram entender essa descoberta na época entre a hipótese avelheada está que ela poderia ser uma fonte de vida fora da terra foi um sinal que aparentemente não voltou a se repetir foi um sinal único né não teve que nem esses sinais aí que tem pulsos que acontecem em meses dias né com uma certa periodicidade esse não e não se foi não voltou a se repetir tinha uma frequência diferente da que emitem os dispositivos terrestres como satélites e espaçonaves mas pode ser alguma coisa aí alguma uma tecnologia que a gente não conheça né e um pesquisador que tá por trás aí dessas investigações é a mar gomes doutora de ciências de física pela universidade de complutense de madrid então ela aí tá tá é uma massa mar gomes é uma das pessoas que está investigando a esse mistério a tela de vocês a gente está aparecendo aí o observatório parker que está sendo que está localizado no estado de nova gales no sul da califórnia ele é chamado de o prato até obviamente por conta do seu formato aí e ele está funcionando há 50 anos foi ele detectou esse sinal aí em 2019 o sinal de rádio que poderia ser proveniente de próxima a b e já foi usada em várias missões espaciais e compartilha informações de com diferentes organizações como por exemplo a nasa e uma coisa interessante dizer desse telescópio que ele é muito potente vocês terem uma ideia estamos falando aqui no telescópio que foi usado para receber imagens da aterrissagem da apolo 12 na lua então é um telescópio muito potente e também ele também foi oferece serviços aí para aquele serviço de busca de vida inteligente chamado 7 que é um uma organização que está procurando sinais de vida fora da terra então esse telescópio também é utilizado nessa missão aí nesse empreendimento do 7 e como um mar é como propagar som no espaço né uma uma das poucas formas que a gente pode comunicar com outras civilizações seria aí pelas ondas de sinais de rádio nós até a emitir ao todo momento sinais de rádio para o espaço então outro planeta que esteja aí em algum lugar no universo que tenha chegado a uma tecnologia semelhante a nossa também pode estar emitindo eu coloquei aqui ilustrando o planeta terra e sair daquelas emissões de rádio por exemplo celular tv rádio mesmo né programas de rádio tudo isso todas as ondas a tropa que elas vão para o espaço e ficam se propagando aí eternamente para o espaço pode ser que um dia no futuro alguma civilização alienígena capte nossas ondas né vamos pegar lá o programa civil santos ou qualquer coisa do tipo programa de rádio música né bohemia episódio do queen chegando em outro planeta enfim todas as nossas emissões de rádio elas vão ficar passeando pelo universo então a mesma coisa pode acontecer com uma civilização alienígena que tenha chegado aí a um certo grau de tecnologia então por isso que os cientistas estão em cacafesados estão aí confusos tentando achar respostas para essa emissão de rádio que foi detectada em 2019 porém tem algumas coisas complicadas sobre o planeta próxima a B uma coisa que eu posso dizer para vocês é que o lugar não é tão seguro em abril até fiz vídeo aqui no canal a próxima centauri teve uma erupção muito violenta foi uma das erupções mais violentas foi a mais fortes já detectadas na via láctea desde desde quando a gente começou a registrar esse tipo de ocorrência né apesar dela semana vermelha ela tem muita atividade né então ela teve uma explosão muito intensa né foi divulgada aí para imprensa em abril deste ano e aí por que eu tô falando disso se existe é vida em próxima vez essa vida tem que ser diferente da vida que a gente encontra aqui por exemplo se a vida fosse parecida com a vida que temos aqui na terra ela teria problemas por conta da radiação que essa estrela está emitindo essas explosões muito energéticas que nem o sol tem explosões mas a gente tem uma atmosfera e o sol como é uma estrela mais tranquila não é uma estrela tão agitada como a próxima centauri então a gente aguenta o baque mas se a mesma vida vida que existe existe aqui existisse em próxima b talvez não aguentasse então a vida que existe lá tem que ser uma vida diferente do que a gente conhece aqui na terra ou não existe vida aí muitas coisas do universo emitem sinais de rádio né não só vida por exemplo buracos negros estrelas de neutrons então tem que fazer uma filtragem desse sinal ainda mais levando em consideração que o próximo a b é um planeta que orbita uma estrela bem estável então óbvio a possibilidade de vida pode existir assim enfim a gente não tem nada orbitando aquele exoplaneta lá para trazer mais informações detalhadas para gente então a hipótese a hipótese pode estar de pé mas existem outras fontes de raio-x de emissões de rádio que estão aí proliferando no universo né então a vida seria uma delas mas tem que descartar tem que fazer a filtragem quando tiver mais informações sobre esse mistério lógico que eu trago para vocês para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal você já sabe clique no botão que está aqui abaixo se inscreva aí você não vai perder nada nenhuma informação sobre o universo e outra coisa que eu queria comentar com vocês é muitas pessoas acho interessante a vida dos vikings tem filmes séries jogos sobre esses guerreiros né que existiram aí e uma coisa interessante que eu listei num vídeo que eu fiz recentemente é qual era a expectativa de vida deles quando um vim que era considerado adulto o que que eles faziam para se curar de grandes feridas naquela época medicina era bem rudimentar né não tem nada parecido com que a gente tem hoje então como é que os vikings faziam para se curar quando eles eram machucados que rituais que eles faziam então fiz uma lista de várias coisas relacionadas à expectativa de vida viking o vídeo ficou bem bacana se vocês não quiserem se vocês quiser assistir só clicar ele tá aqui em cima da minha cabeça né só clicar aqui na água beleza pessoal então é isso ficando por aqui com mais esse vídeo um grande abraço pra vocês e Asta Obrigado.